Não, eu vou deletar, eu vou deletar o Ikeda dos meus rolês, porque não dá pra acompanhar, não. Ah, japonês, ah, eu fico chateado, mano. Mais um? A S10 já foi embora? Foi, acabou de ir. Caramba, galera, se liga, o que que o Ikeda aprontou? Chegou que essa BM aqui falou, cara, S10 foi embora. Eu não entendi nada, eu comecei a olhar o carro, que eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês hoje. A bicha é braba, viu, menino? Olha essa frente. Olha o retrovisor, bebê. E o tetinho monstro. Olha os detalhes de cinto lá dentro. Olha o volantinho. Eu já vou nos detalhes, eu já vou. Mas dá uma olhada na traseira. Lanterna. Para-choque, olha o escape. Ai, ai, ai. Nossa, Eta. Você é louco, mano. Que isso? Eu não entendi nada, mano. Na hora que ele saiu, ele saiu com o carro e já voltou com o outro, mano. É diferente, né? Cadão, qual que é a sensação de conseguir realizar, tipo, 10 sonhos no mês? Porque, né, não demora nada. Não tem explicação. Que loucura, meu. Olha lá, ó. Olha que lindo, galera. Todos os detalhes. Meu, só esse kit de para-choque aqui, eu chuto na casa de 10 a 15. Né? Só kit de para-choque. Aí você vai lanterna. Volante. Mano, sensacional. Fora o motor, né? A bicha tá um canhão. Eu fui... Mas saiu de lado ali agora. É, bicha. O bagulho é monstro, hein, mano? É assustador, mano. Caraca, mano. Dá licença, gatão. Olha aqui, galera. Lembrando que ele não queria gravar agora. Ele falou... Castelhano, eu vou baixar o carro, eu vou montar as rodas. Né? E eu falei, não. Você vai ter que gravar, porque tá de sacanagem. É, porque assim tá a cara do ex-dono, né? Então tem que dar aquele charme. Você vai dar o charme, entendi. Se der tempo. Olha... Olha lá os freios. Se der tempo, porque ainda tá complicado, viu? Olha lá, galera. Bom, vamos na interna. Olha esse volante. Meu, nós estávamos falando só de acessório aqui. Um carro que, meu, é sensacional. É uma bala investida. Olha o cintinho azul. Todos os detalhes internos muito legal. Aqui, ó. Ele é... Ele é mais escuro, mas ele não é... Ele não é nem grafite, nem... Nem creme. Ele é no meio do caminho. Vou dar uma ligada nela aqui, ó. Pra você ver. Deixa eu fechar aqui. Olha isso, galera. Olha isso, galera. Moda esporte. Deixa eu ver. Esporte mais. Se liga. Oi, Keda. Dá uma acelerada aqui, vai. Que eu vou filmar de trás. Sacanagem o bagulho. Olha aí, Keda. Nossa, mano. Ela é muito monstra, velho. Ela é muito monstra. A molecada já vem, ó. A molecada já vem. É o Pipoco, né? Olha o chamão no grau. Caraca, Keda. Você é doido mesmo, hein, mano? Não tem nem o que falar. Se você me perguntar o que tem no carro, eu não sei. Não, é doideira, velho. Isso aí. Vamos ver o cofre? Olha a traseira do bagulho. Nossa. Cabulosa. O que tem de roda e pneu aqui, ó? 2, 4, 5, 3, 5. É 2, 4, 5, 3, 5 na traseira. Vamos ver a dianteira. 2, 3, 5, 3, 5. A frente é menos taluda. Aqui é remap. Downpipe. Escape. E filtro, pelo jeito, ó. Filtro em box. Né? Acho que é isso. E eu vou falar pra você. Perto de uma... Original, é muita diferença. Você viu ali, né? Eu encostei o pé, o bagulho saiu de lado, mano. Muito louco. Sensacional. Essa frente aqui é cabulosa. É cabulosa ou não é? Você é louco, velho. Você é louco, velho. Dá um anseleiro pra ele ver os pipocos. Vem aqui atrás pra você ouvir os pipocos. Vem. De longe, escutou o barulhão. Você ouviu o barulhão? Uhum. Agora aí, tio. Olha lá. Olha aí, meu peito. Olha aí que tá f***. Bagulho estrada aqui. É, eu vou. Tem bagulho em... É, é canhão, bebê. Aí é canhão. Hã? Dá uma felicidade no coração. Deu. Eu quero dar uma volta, hein, Quedo. Vamos dar uma volta. Vamos fechar ali. Fecha ali. Fecha ali o capô. Eu quero andar. Eu quero dirigir. Tem que pôr gasolina, hein, Quedo. Tem um pouco que dá pra rodar. Tem? Você é louco. O bagulho é canhão. Tá vendo? Tchau. Vamos lá, meu. Tamo junto. Falou. Aí, ó. Vamos andar. Todo sonho. Ihu. É nóis. Esse volante é monstro, né? Tô, Quedinha. É outra parada, né? Afemaria. Ih, Quedinha, Ih, Quedinha. Não, é forte, é forte. É lógico que é. Dá pra andar com a V8? Ah. Não sei. Falar a verdade pra você, eu não sei, Quedo. Mas dá pra dar umas tremidas nas pernas, viu? Gostoso. Será que tem câmbio aqui? Nossa, mano. O pipoca é cabuloso, né? Ó, esse volante aqui é bonito, né? Não, é sensacional. Os bancos é diferente. Eu tô quase ligando pro Bradesco pra fazer o financiamento, bebê. Demorou. Olha. E aquece. Minha mão. Caralho, é tiroteio. Você tá doido. Você é louco, Quedinha. O bagulho é muito monstro, velho. Você é louco, mano. Você é marido. Muito louco, velho. Olha a brava ali, ó. Mano, o Duro de Andrade, esses carros, mano, é que ele te dá umas coisas que... Não, aí já pneu, né? Não, é longe. É longe. Mas, tipo assim, se torna um vício, mano, esses negócios, entendeu? Você começa a gostar tanto. É muito louco, mano. Tração traseira é sacanagem. Aí você começa a andar com a PM, esses carros aí, aí você vê, putz. Sacanagem, querido. Mano, você acertou aqui também, hein, mano? Você também não erra nunca, né, bebê? Ah, não pode, né? Nossa, que brinquedinho. Esporte mais? Esporte mais. Estava qual? Estava esse já. É muito top, né, velho? Não, é diferente. Que ano que ela é? 2015. É 15. É que já vem o teto solar, né? Já vem o teto, pode pá. Ela é uma 320. 320. O pipocão não para. Não. Como é que você se sente, mano, dentro desse carro aqui agora? Mano. Tipo assim, hoje cedo você veio de S10. É. Tá voltando de PM. É uma sensação, acho que quem vê de fora assim não entende muita coisa, né? Mas é uma sensação boa, não tem explicação. Porque isso tá se tornando um... É... É uma brincadeira que... Sei lá, não tenho nem palavras. Ó, você precisa, Ikeda, começar a tomar cuidado com essa fama sua. Galera, o Ikeda tá virando um cara que tá difícil andar do lado dele. Que é isso. Bom, no lugar, é só fotinho, é não sei o que. Eu acho que você vai ter que contratar um cego, não sei o que. Sério, mano. Eu acho, mano. Então não sei andar aqui não, doido. Vai, vai direto. Ixi. A gente vai ter que fazer o retorno. Rapaz. É diferente, hein? Entra aqui, ó. Esquerda. Caraca, que dinheiro. Você é louco, velho? Ó, e o cara foi embora com esse 10? Foi. Esquerda aqui, ó. Calma, amigo. Aí. Viu? Hoje você vai jogar de lado ela, não. Não tenho coragem, não. Você é louco, mano. Não, é surreal esses pipocos, né? Nossa, e que? Esse carro aqui tá muito monstro, velho. Sabe o que acontece, mano? É um carro que tudo que você olha nele, ele tá legal. Ele tá muito top. Você viu? Olha isso aqui, que legal. Tudo que você olha nele, ele tá monstro, mano. Você olha a lata, tá zero. Você olha os kits, um bagulho fino. Motor tá bala. É. A interna é monstro. Volante. Nem se fala esse volante. Você é louco. Deixa eu pegar uma imagem aqui de frente com ele. Olha aqui, galera. Olha a posição. Você é louco. Aqui, ó. Aqui é a maldade, ó. É que eu não vou dar uma borrachada agora. Porque eu não vou ficar bravo, mas... Vou falar pra você. É uma encostada aqui. O bagulho já vai subir fumaça, viu? Ave Maria. Você gosta, né? Parabéns, Guilherme. Eu gosto. Não, esse carro aqui é muito bonito. É diferente. Esse kit na branca eu já queria pôr. Ah. De para-choque, essas paradas. É que também não é só questão de dar bala na hora. Tem que estar disponível. Porque o kit vem, aí vem de um lote, parece, né? E depois tem que casar isso, né? É, então. Não tem toda hora. E cada vez que vem, vem num preço diferente. Exatamente. É, muito louco. Sensacional, né? Gostou? Gostou. Liga pro Bradesco. Eu, ó, financiamento, se for em 60 vezes sem entrada, nós já estamos com a marcha hoje. Mano, a gente se espirou. Você tá doido. Nossa, quer dizer, nossa, você vai voltar pra casa como? Meu, que que isso? É, uma proposta totalmente diferente da caminhonete. Então, é um carro totalmente... É igual você ter deixado a branca lá e voltar com ela. Ó. Ó. Aí sim. Aí o rolê é bravo, hein? Você viu? Você viu? Ó, embaixo ela pipoca, em alta ela pipoca. É, ela pipoca só no modo esporte. É mapezinho, é o da hora. Você tem que ir com o pé de boa na curva, senão você sabe, né? Ela sai, né? Ó, esporte demais, você tem que... você não pode andar na pista com ele, mano. Tem que tomar muito cuidado, hein, mano. Não, mas eu nem... Porque desliga o controle de tração automático. Então, mano, iria rosíssimo, hein, velho? Mas eu nem arrisco essas coisas, não. Não tenho coragem, não. Ah, não sei o que, Dani. Olha os caras, ó. Cira, olha! Que delícia! Nossa senhora! Nossa senhora, hein! Que pequenininho do céu! Monstra! Vamos parar ali, onde nós parar? Coloca lá dentro, lá. Tá. Tô com medo desse carro aqui, hein. Tem que ter medo. Tem. Abre a porta. Olha a altura do carro do Ricardo, ficou bom. Ficou pelo, hein, mano. Tem que ver se vai aguentar a rodada, hein. Escutou os pipocos, bebê? Olha aí, amor. Olha só a cabecinha. Olha, chama. Olha, pegou o câmbio. Quedinha, parabéns, mano. Deus abençoe, você merece ser um cara firmeza. Parabéns mesmo. Olha aí, galera. Mais uma do Iquedinha. Fedeu o dólar mais uma vez. Parabéns, gatão. Deus abençoe. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like. Eu aguardo pra próxima novidade do Iqueda. Tchau. Eu vou ficar por aqui, ó. Só analisando esse painel aqui. Eu vou ficar por aqui.